E aí pessoal, tudo bom? Endo Pomper aqui hoje pra mais um vídeo de review. Hoje eu vou trazer o Coat da Fanbox, chegou no Brasil pela Fanbox. Um lindo jogo onde nós vamos construir esculturas de serpentes pra tentar agradar o alto sacerdote. É um jogo de, vamos dizer assim, set collection, tu vai coletando pecinhas de corpo, cabeça e cauda das serpentes e vai montando elas e tu vai comprando cartas de profecia. E essas cartas tem o que? Combinação de cores dessas peças. Por exemplo, duas amarelas e duas vermelhas. A quantidade de peças verdes na tua serpente. E tu vai baixando essas cartas na tua serpente. Fazendo isso até quatro cartas, completou, tu ainda pode botar uma carta de templo. E o legal do jogo tá nisso. É tu ir comprando as peças, ali tem um rondel, um estoque que tu pode comprar ou dois corpos, ou uma cabeça, ou uma cauda. E depois tu monta ele e o legal do jogo é isso. É tu saber comprar as cartas certas pra maximizar a maior quantidade de pontuação e uma serpente só. O legal do jogo é que tu pode ter no máximo três serpentes. Quando tiver a terceira, dá um final de jogo ou quando acabar as peças ali. É um jogo super simples, pessoal. É um jogo família, mas muito estratégico. Dá pra comparar ele. O pessoal falou muito do azul por causa da questão da compra. Eu acho que a compra é bem diferente do azul, mas tem aquela marcaçãozinha de tu pegar ali as cores dependendo das cartas. Só que não é tanto como ali no azul que tu vai tentar pegar as mesmas cores, porque depende muito do que tu tá estratégico, tu tá montando a partir das cartas que tu tem na tua mão e teu adversário não tá vendo. Então eu achei ele bem mais estratégico, eu achei uma questão de lógica, e tu ter cuidado pra não... Quando tu montar a serpente, tu não quebrar uma carta e pra pontuar outra, tentar pontuar elas ao máximo. Então, jogo simples, tu tem três ações possíveis, tu faz uma, já é o próximo jogador. Então, nesse vídeo, eu vou dar uma visão geral melhor agora ali na mesa pra vocês poderem ver ele, e depois eu vou fazer também vídeo de regras dele. Então fica ligado aí. Então hoje é aquela visão geral pra conhecer o jogo, pra você saber mais ou menos como é que ele funciona. Vamos lá! Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então, pessoal, vamos lá. A visão geral aqui do Coatlan, né? Que é um jogo aí que saiu no Brasil pela Fanbox Editora. É um jogo onde a gente vai montar serpentes, né? Que são os Coatlas. E a gente vai tentar o quê? Maximizar essa pontuação através das cartas de profecia. Nós temos as cartas de profecia, também as cartas de templo, né? E qual é a ideia? A gente vai comprando as peças de corpo, cabeça e caldo daqui, depois vai baixando as cartas que pontuam de acordo com as nossas combinações. A gente pode ter no máximo quatro de profecias por cada serpente. E também podemos tentar uma de templo, né? Que a gente tem uma na mão e sempre duas abertas aqui na mesa. A gente pode completar uma delas quando a gente termina a nossa serpente. Bom, no início do jogo a gente vai receber aqui, né? O nosso tabuleiro. A gente vai preencher. Tem as cartas de profecia, as fichas de sacrifício que dão uns poderzinhos especiais que a gente pode fazer. O primeiro jogador recebe três cartas, o segundo quatro, o terceiro cinco e o quarto seis cartas, só que tu pode ficar com no máximo três na mão. Pode ficar com nenhuma, uma, duas ou três na mão. Então tu tem que descartar. O jogador que vai ter que ir lá, ele não quer ficar com algumas, ele vai lá e descarta. Fica com no máximo três no início do jogo na mão. Muito bem. E aí começa o jogo. E qual é a questão? O jogo é muito assim, tu faz a tua ação e já é o próximo jogador. Quais são as ações? Comprar peças, comprar cartas de profecias ou montar o quatro. E aí baixar cartas de profecia nas tuas serpentes. Como é que tu compra? Ou tu compra dois corpos, esses parzinhos aqui, ou tu compra aqui uma cauda ou uma cabeça. Então os jogadores vão fazendo isso, alternadamente, alternando entre as outras ações, obviamente. A outra ação é comprar quantas cartas tu quiser de profecia e aí a quantidade de cartas de profecia que tu pode ter na mão são cinco. Então se o jogador está com três, por exemplo, ele poderia pegar e comprar aqui uma outra carta, mais duas cartas até ele poderia comprar e depois ele reabre aqui. Faz isso. Uma coisa importante é que, como é que eu me livro das cartas? Bom, para tu livrar das cartas da tua mão, vai vir um momento em que tu vai ter que fazer o seguinte, tu vai ter que baixar essas cartas aí. Quando? Quando vem a fase de montar os quatro. Tu não precisa estar com o teu estoque totalmente cheio aqui, tu pode ter algumas peças, está na hora de montar eles. Como é que tu faz? É só botar aqui na tua frente que começou um coat. Tu pode ter no máximo dois iniciados, tu não pode ter mais que dois abertos, porque o máximo de coat são três. No momento que alguém fechou o terceiro, vai para o final do jogo. Então tu vai emendando essas peças. No momento que tu emendou elas, tu não pode mais, depois que tu terminou assim, ah, montei, tu não pode mais desfazer. E aí tu vai tentar baixar cartas, por exemplo, ah, tu tem que achar uma carta que satisfaz a condição. Deixa eu ver se tem alguma aqui separada. No momento não. Mas vamos dizer que esse coatra aqui tinha várias peças verdes aqui, por exemplo. Vamos dizer que ele tinha aqui, tinha uma verde aqui, eu já coloquei uma cauda verde nele. Então repara que essa carta aqui, ela pontua pela quantidade de peças verdes que tem. Deixa eu pegar o foco. Ó, quantidade de peças verdes que tem nela. Então, três peças verdes, já tem três no mínimo, tu pode baixá-la aqui do lado. Tu pode ter até quatro dessas cartas baixadas em cada serpente. E isso é o legal do jogo, é tu tentar ir satisfazendo várias cartas, várias condições, e maximizando essa pontuação. Por exemplo, aqui, esse jogador, talvez ele pudesse fazer alguma coisa assim nessa... Opa, isso aqui é uma cabeça. Me faltou uma peça vermelha, deixa eu pegar aqui na sacolinha para dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que estava assim, ó. Ele poderia já, nesse caso, baixar essa outra carta, ó. São duas verdes e duas vermelhas. O que acontece? Ele já tem duas cartas pontuando aqui. Tu nunca pode pontuar cartas idênticas. E aí, já fez mais pontuação. Essa aqui só dá pontuação uma vez, mas essa daqui, ele pode ir aumentando a quantidade de peças verdes ao longo ali, depois em outras fases para ir aumentando. Quando é que a gente termina de montar aqui um coátula? A gente termina de montar quando a gente se bota uma cabeça em uma cauda. Está pronto, a gente não pode mais desfazer ele. E aí, nesse momento, a gente pode tentar completar cartas de templo que tem na mão ou que tu tem, sei lá, ou que uma das duas estão abertas ali, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ó, vamos botar essa peça azul só para vocês entenderem. Por exemplo, essa carta que eu tinha na mão, eu tinha que ter azul e amarela. Azul e amarela iguais. Ah, fechei essa primeira condição. Quantas peças tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Vamos botar aqui mais uma verde nele, tá? Por quê? Eu posso ter satisfeito uma das condições e aí eu ganho três pontos, ou se eu fazer as duas, que é o caso, igual um, igual amarelo e doze, eu ganho sete pontos. E aí tu pode baixar uma carta de profecia, por mais que tivesse outra aí que satisfazesse, né? Tu não pode baixar, tu baixa só uma por serpente. E aí terminou a serpente, tu vira essas cartas, porque tu só vai fazer a pontuação lá no final do jogo. Né? Então o legal do jogo é isso, é tu ir comprando as cartas de acordo com as peças que tu tem, tentando maximizar a maior pontuação numa única serpente, né? O ideal é se tu conseguir baixar quatro cartas que pontuem na serpente, é a melhor coisa que pode acontecer, né? E aí o jogo vai indo assim até quando? Até acabar as peças aqui de corpos e não ter, né? Mais pra repor aqui. Ou ainda, se acontecer de algum jogador terminar a sua terceira serpente aqui, ó, aí acabou a rodada. Ah, uma coisa que eu não falei são as fichas de sacrifício que ao invés de fazer ação tu pode gastar elas. O que que elas... Elas não dão nada no final do jogo, então é até bom gastar. Essa aqui é uma que te permite comprar, só que ao invés de tu comprar daqui, tu compra da sacola a tua escolha. Mesma regra, dois corpos, uma cabeça ou uma cauda. Essa aqui permite tu reciclar as cartas, então tu vai descartar todas as cartas, vai repor seis, tu pode descartar quantas cartas da mão tu quiser e depois fazer a ação de comprar cartas. Então, ah, tuas cartas não estão boas, tu querendo dar uma reciclada aí, tu pode gastar isso aqui. E essa daqui... Ah, e essa daqui depois que tu faz também essa aqui de comprar, tu repõe aqui as peças. E essa aqui é do templo, do templo... Tu vai fazer o seguinte, tu vai comprar uma das cartas abertas de tempo pra tua mão, qual é a vantagem? Que só tu vai poder baixar ela depois, tá? Então, essa é uma visão geral das regras, tá, pessoal? É um jogo super simples, é um jogo aí família, linha azul, por exemplo, bem na linha do azul. Só que eu achei bem mais estratégico, né? Por quê? Porque tu tem que olhar bem as cartas, tu tem que saber jogar com elas, comprar, combinar. E assim, tem uma questão lógica, tu tem que cuidar a ordem, né? Uma coisa, como eu falei, a cabeça e a cauda contam, né? Como as peças aqui, né? Por exemplo, poderia ter a cabeça verde, quantidade de peças de amarelo e mais um corpo verde. Tá valendo, né? Tá fazendo essa pontuação. Então, é bem legal essa ideia de tu ir combinando, achei o jogo muito bom. É um jogo bem família, mas bem estratégico aí e com uma arte muito bacana, né? Olha só essa serpente aqui, pessoal, que bacana, ela fica articulada ainda, né? Para as crianças, isso aqui é um máximo, tá? E para mim também. Ah, e a pontuação, ó, ela é feita aqui, ó. Acabou o jogo, os jogadores terminam, assim, algumas rodadas e aí tu usa aqui esses marcadores mesmos de corpo fazendo a pontuação como? Revelando cada uma das serpentes, cada jogador vai ter no máximo três e aí tem uma questão que eu vi jogando bem estratégico, tu tem que estar pronto. Quando tá chegando o fim do jogo, tu tem que ter ali a cauda e a cabeça para terminar as tuas serpentes, porque se o jogador der, depois de te terminar e tu tiver só uma ação, se tu não tiver aqui, tu não vai conseguir comprar e alocar e aí tu pode acabar não pontuando. Por quê? Porque só pontua as serpentes completas. Então tu tem que cuidar disso. Certo, galera? Tá aí uma visão geral do 4, o jogo da Fanbox. Recomendo muito, gostei bastante dele. Valeu, galera. Aquele abraço, até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho